Olá, amores! Tudo bem? Meu nome é Aninha Costa, sou do canal Casada e Maquiada e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês num vídeo super rapidinho essa técnica chamada Ombre Lifts que é nada mais do que deixar em volta dos lábios, né? as bordas aqui mais escuras e no meio o centro um pouquinho mais claro por isso hoje eu vou usar esses dois batons que depois no final do dia eu vou contar pra vocês quais são e é uma técnica que tá bombando nas redes sociais muitas gringas usando, muitas blogueiras e fica um efeito super lindo então se você gosta desse tipo de dicas, se você é doida por batom, gosta de fazer misturinha vem comigo que esse vídeo vai ser bem legal então bora lá aprender como é que se faz esse Ombre Lips que é super fácil e bem rapidinho você vai precisar de dois batons, tá? pode ser mate, como esses dois aqui da Mary Kay que eu vou usar tem que ser uma cor um pouquinho mais escura e uma cor um pouquinho mais clara, né? pra o centro dos teus lábios vai ficar claro e a bordinha escura, tá? eu peguei esses dois aqui porque são mate, eu gosto mais mas se você quiser, você pode pegar um batonzinho cremoso também, tá bom? então vamos lá então eu vou começar com a aplicação pôr o cabelito pra trás, né gente? pra não incomodar vou começar com a aplicação do batom escuro aí tira um pouquinho, né? tira o excesso pra não ter problema se você borrar aqui, ó como eu borrei, também não tem problema que depois você ajeita mas o principal é o batom escuro não invadir muito a boca, né? ficar só na bordinha ó, pode fazer esse movimento que eu fiz, gente pra que o batom é... que ele fique mais espalhadinho, ó tá vendo como tá? ó prontinho aí agora eu já vou pra outra cor aí agora que tá desse jeitinho aqui, ó que vocês estão vendo aí eu já vou pra cor mais clarinha e vou passar só no centro dos lábios dá um efeito lindo gente, tá super na moda esse ombro Elipse muita gringa usando se você procurar no Instagram muitas meninas usando e fica lindo, lindo, lindo só passei aqui pra chegar mais pertinho só no centro dos lábios ó aí eu vou vir aqui vou ali rapidinho arrumar os borradinhos e já vou voltar com o ombro Elipse prontinho sem os borrados tá bom? então amores já voltei aqui com o meu ombro Elipse corrigidinho passei aqui com cotonete mesmo peguei aqui um pouquinho de base e passei pra tirar aquele borradinho que eu sou eu sempre faço isso e mostrando pra vocês os batons que eu usei foram esses dois aqui da Mary Kay tem vídeo desses batons aqui no canal mostrando todas as cores porque eles são lançamento eu vou deixar aqui linkadinho tá? é só clicar aqui que vai aparecer esse vídeo esse daqui mais escuro é o Barry Strong e esse aqui mais claro é o Talpidete que é lindo de morrer e fica esse efeito lindo nos lábios e vocês viram que é super fácil de fazer não se esquece de me dar o seu like o seu gostei pra ajudar a divulgação desse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever pra você não perder nenhuma dica minha tá bom? um beijo grande e até o próximo vídeo